É Varginha, aquele caso. Varginha. Varginha. Não, Varginha. 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 Eu não tô tentando lembrar com quem que eu conversei pessoalmente, o cara contou uma história de Varginha lá, que o negócio parece que ela foi muito mais sério do que a gente imagina. Foi mesmo? Foi mesmo? E é verdade, teve gente que até morreu que teve contato com o ZT, e o exército foi ali, tirou gente, ele me contou tudo isso. O que você acha? Então, Varginha, eu tive envolvido nesse caso até o Tutano. É mesmo? Então, quando aconteceu em janeiro de 96, foi de 19 para 20 de janeiro de 96, caiu um objeto lá, e logo pela manhã, no dia 20 de janeiro, já foi capturada uma criatura pelo Corpo de Bombeiros. À tarde, as meninas viram uma daquelas criaturas poucos minutos antes delas verem no terreno baldio, que foi a Cátia, a Liliane e a Valquíria, houve uma operação pente fino da ESA, da Escola de Sargento das Armas, o Exército em Três Corações, que capturou mais duas criaturas num barranco no Jardim Anderi. Depois que elas viram, elas saíram correndo, tem toda aquela história já conhecida. À noite, um policial militar chamado Marco Elixerezi, mais o Eric Lopes, da PM Mineira, estava fazendo a ronda ali, a pedido, porque sabia que tinha outras criaturas soltas por ali, e eles chegaram a atropelar, bater numa criatura. É a quarta criatura já, na minha escuta. É a quarta criatura, mas foi muito mais do que isso. É? Foi muito mais. E aí, só pra você ter uma ideia, teve um vigilante que na mata do vovozinho lá, viu dez criaturas. Caraca, velho. Foram dez. Eu achava que era uma também. Tá, não. É muitas criaturas, por quê? A nave foi abatida, caiu, e esses seres se refugiaram nessa mata. E depois, ao longo do Rio Verde, né, que corre toda a região ali. Teve até operações feitas por militares na tentativa de captura dessas criaturas dentro do Rio Verde. Caraca. Isso, as criaturas ficaram ali meses naquela região. Não foi assim, mas e a nave? Não, não foi. E a nave foi resgatada pelos americanos. Hoje, a gente tem, inclusive nessa revista aí que eu presentei a vocês. Eu vou colocar aqui. Eu tenho, eu tenho, não, eu pego uma aqui, eu tenho uma aqui. Essa aqui é pro Tiago depois, hein? Aê! Essa é pro Tiago. Essa é a sua opção da nau, a sua. Essa aqui é o especial que você pediu. Olha aqui, ó. A gente fez uma matéria, novas revelações do caso Varginha. O caso Varginha fez 26 anos agora. E aí a gente tem testemunhas novas falando a respeito do avistamento da nave. Ih, o ET morreu aqui, hein? E aí, é que ele ficou com inveja do ET de Varginha, né? E aí a gente tem essa testemunha aqui, esse de camisa vermelha, que é o Marcos Férez. Ele é um ex-controlador de voo. Ele contou num canal aéreo aí, numa live, que no dia 20 ele tava de serviço e de repente o chefe dele entrou na sala, coisa que ele nunca fazia, e falou assim, olha, tá entrando uma aeronave da USAF aí, que é da Força Aérea Norte-Americana, e com destino a Unicamp. E depois de lá tem dois helicópteros que vão pra Varginha levar esses americanos pra lá, dia 20 de janeiro de 96. E ele vivenciou e contou isso agora, recentemente. E não havia o AVOEM. O que é o AVOEM? É aquela autorização pra que uma aeronave militar de outro país entre. Esse AVOEM tem que ser emitido com 72 horas. E não tinha. E eles chegaram, né, chegaram chegando, porque foram eles que atingiram a nave, comunicaram o governo brasileiro pra que fosse feita toda a operação. E aí a base mais próxima do local da queda era uma base do exército, que ficava em três corações, 15 quilômetros de Varginha. A nave não caiu em Varginha, caiu numa cidade do lado. Mas as criaturas ficaram ali. E aí, ele contou isso agora recentemente, né? Então tá tendo várias testemunhas contando detalhes a respeito da nave, das criaturas que foram vistas. Esse aqui, o Fábio Furtado, por exemplo, viu a nave em forma de submarino também. Então, 25 anos depois, as pessoas estão criando coragem, inclusive militares, nos procurando e dando detalhes a respeito disso. Então, o que acontece, os americanos vieram, pegaram tudo e levaram embora, é isso? Levaram embora. Só que o que aconteceu? A criatura, as criaturas, elas foram levadas pro hospital, aquela que tava inclusive com a fratura no joelho, foi levada no hospital regional, lá os médicos trataram ela, ela teve uma cura absurda, em 24 horas a pele e a fratura tava cicatrizado, quer dizer, não tem nenhum animal na terra que passe por um processo. O Wolverine, então. É, o Wolverine consegue, mas... Consegue, tá sumido. É. Mas, algum animal que a gente conhece, não tem como, né? Em 24 horas. Então, foi algo absurdo. E depois, duas criaturas, que a gente ficou sabendo, uma viva e uma morta, foi levada num comboio militar do exército pra Unicamp. Foi entregue pro Corradinho e Métis. Isso eu lembro. E pro Badam Palhares, né? Que é esse aqui, ó. Certo. O Badam Palhares e o Corradinho e Métis. Então, foi lá pra Unicamp. Na Unicamp, eles fizeram as análises com a criatura viva, né? Tentaram dar comida, tentaram o tipo de comunicação e a morte eles fizeram lá a necrópsia. Inclusive, a viva a gente recebeu, não faz muito tempo, uma informação de que tentaram fazer o hemograma da criatura e o sangue da criatura coagulou, pareceu uma Coca-Cola esquisita, e ele coagulou antes de chegar no sensor da máquina de hemograma e ficou empedrado, empedrado dentro das mangueiras. Aí, deu PT naquela máquina de hemograma. Eles foram pra segunda máquina, deu PT também. Caraca. Aí, foi uma confusão, porque eles tinham que usar as máquinas de hemograma pras pessoas normais que são atendidas lá, tiveram que trazer, estragou, estragou duas máquinas. Aí, trouxeram uma outra máquina menor, tal, de outro departamento, usaram lá pra quebrar o galho. Os americanos vieram pegar essas duas máquinas, trouxeram duas máquinas iguais, porque a empresa era norte-americana, e colocaram o mesmo número de série pra não dar na vista, pra ninguém achar que foi trocado. E trocaram o resto tudo, microscópio, equipamento que foi usado com a criatura ali, eles empacotaram o todo e levaram embora. Pra você ter uma ideia, a nave que entrou, que era essa da USAF, na época, em 96, nós recebemos de um amigo lá de Campinas, umas fotografias, mas isso aqui ficou guardado. Agora, como o Marcos Férez falou isso, então tá aqui a aeronave da USAF, naquela época. Que é o avião americano. Que é o avião americano. Olha isso aqui. Ele chegou e ficou pousado lá, e essa aeronave é um C-17, e cabe dentro dele 77 toneladas. Caberia a nave, mas alguns cachotinhos com algumas criaturas que foram levadas. Aí teve o militar, esse que pegou a criatura, o PM, o Marco Elixereze, ele veio a falecer. É isso que eu ouvi falar também. Porque ele tomou um arranhão no meio do braço. Deixa eu achar o Marco Elixereze aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Aí o Marco Elixereze, ele pegou, né, tomou aquele arranhão embaixo da axila, e aí a camisa rasgou tudo, depois ele deixou a família, confirmou e tudo mais. E aí ele teve umas complicações, uma espécie de pelo encravado, que depois foi piorando. Aí ele foi internado no hospital Bom Pastor, o doutor Cesário atestou depois a morte dele, o óbito dele. Antes dele morrer, ele falou pro doutor Cesário, que tinha participado da captura mesmo. E esse doutor Cesário deu entrevista pra uma televisão internacional, um canal... E ele que faleceu? Esse que faleceu, o Marco Elixereze. Novo. Novo. Novinho. Que bizarro, mano. Sabe quantos anos ele tinha? 23 anos de idade. E recentemente eu estive, inclusive esse vídeo tá no meu canal, no canal Enigmas e Mistérios, é um vídeo que nós fizemos com o doutor Janine, que é o legista que fez a autópsia no Marco Elixereze. Irmão, assiste lá que você vai ver o que ele falou. Fala de novo o canal. Canal Enigmas e Mistérios. Tô com medo. Enigmas e Mistérios. A gente tem esse vídeo lá. O caso do AT de Varginha, eu achava que era muito mais simples. O que eu lembrava é que, tipo, tinha caído a nave, tinha pegado os dois, três no máximo. O jeito que você falou, teve um monte de bicho, um monte de anelismo. É, eu escutei um cara que eu trouxe uma... Que doideira, velho. Sabe quantas testemunhas a gente tem computada até hoje envolvendo civis, militares, seja corpo de bombeiros, exército, aeronáutica e etc? Só desse caso? É, duzentas pessoas. Caraca. Não é aquela coisa que só um cara viu só isso? De pessoas que participaram direto e indiretamente do caso. Então, o que aconteceu lá? Um arquivo X, na realidade, envolvendo captura de seres, queda de nave, envolvimento norte-americano, acobertamento. Teve os homens de preto que visitou as meninas para elas desmentirem a história. Caraca, mano. Foi completo. O kit completo. Isso foi no dia 29 do 4 de 1996, essa visita. E aí, no dia 4 de maio de 1996, elas delataram, né, revelaram a tentativa de suborno. Ah, teve isso? É, eles queriam dar dinheiro para elas irem na televisão e falar a história que eles queriam contar, que era para desmentir. Para morrer a treta ali. Para morrer a treta. Se elas tivessem aceitado, hoje não se falava de caso de ET de Varginha, porque aí ia ficar como uma mentira, né, que iam falar, ah, a gente se enganou e tal. Eles tentaram, né, o Exército, explicar o caso como sendo o mudinho, né, o mudinho, eu inclusive estive com ele lá recentemente. O mudinho real? É, o mudinho real. É esse aqui, ó. Esse é o mudinho, que ele tem problemas mentais, não fala, e fica agachadinho, né? Era ele que inventou isso? Ou era ele o ET? Não, o Exército fez um IPM e chegou à conclusão que o ET era ele. Meu pai do céu! Tá sacanagem, coitado! Tem o pior, tem o pior, vocês não sabem. O Major Causa, que é do Exército, lá de Três Corações, ele deu uma entrevista para um programa de televisão, acho que era Discovery, na época, falando que as pessoas confundiram o ET, mas ele ia explicar. Aí ele explicou assim, que naquele dia do avistamento dos ET estava chovendo muito. E aí eles estavam passando com um caminhão do Exército, aquele de tropa com lona camuflada, e de repente eles viram um casal de anões. E a anã estava grávida, isso é verdade, cara, tá na internet o depoimento dele. E a anã grávida, então, eles ficaram com dó, pararam o caminhão do Exército militar, e deram carona para eles até o hospital. E aí gerou a história toda que eles tinham levado para o hospital duas criaturas, dois pequenininhos. Só que até hoje ninguém achou esse casal de anão grávida, né? Ai, que bancada, mano. Entendeu? Os Estados Unidos levou para os Estados Unidos para morar lá. É o Sérgio Malandre, né? É. Obrigado, Valandre. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes, oficiais de Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma LeCast. Tchau, 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 tchau.